Na obra Portugueses no Holocausto, Esther Muxnick traz-nos a história de muitos portugueses vítimas dos campos de concentração, dos cónsulos que salvaram vidas e dos resistentes que lutaram contra o nazismo. Portugueses no Holocausto é publicado pela esfera dos livros. De facto, as vítimas da máquina de morte nazi não foram só os judeus. Foram, de facto, os judeus foram a esmagadora maioria. Nós temos em primeiro lugar, obviamente, uma figura que já é mais conhecida, que é a figura de Aristides Sousa Mendes. Aristides Sousa Mendes destaca-se de todos os outros porque ele atua em 1940, numa altura em que o avanço nazi era imparável. Portanto, tinha ocupado uma série de países até chegar em junho de 1940 à França. E, portanto, estava-se numa altura em que a Alemanha era claramente um vencedor, em princípio. E, por outro lado, em que Portugal também tinha exigido que todos os vistos passassem, antes de serem atribuídos pelos cónsulos, passassem pelo Ministério dos Gostos Estrangeiros e, eventualmente, também pela Polícia Política. E, portanto, Aristides Sousa Mendes compreendeu perfeitamente que, se fizesse toda essa de marge, que não poderia salvar nem um terço, enfim, um número ínfimo de pessoas. E, portanto, ele decide, claramente, desobedecer essas ordens e passar os vistos, independentemente das autorizações que tinha. E ele sabia o risco que corria. E, portanto, ele foi, de facto, penalizou e destruiu toda a sua carreira. E, ao mesmo tempo, a própria família que ficou a viver, enfim, numa situação muito difícil. Mas, de facto, há mais. Há mais e são menos conhecidos. Há, em primeiro lugar, eu cito em primeiro lugar, Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, que foram dois diplomatas que representaram Portugal em Budapeste em 1944 e que tiveram também um papel muito importante. Aliás, Sampaio Garrido acaba de ser reconhecido como justo pela autoridade de Juscelain, que atribui esse diploma de justo. E, portanto, Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho são pessoas que não ficam indiferentes à tragédia que os rodeia. Em 1944 é a altura em que os nazis, a Alemanha nazi, ocupa a Hungria. E há uma operação de deportação de 500 mil judeus da Hungria, que é trágica. E que, ao mesmo tempo, mostra um ódio antissemita, porque a Alemanha já estava derrotada. Esta obra é fruto, sobretudo, de um estudo, de uma reflexão e de uma pesquisa ao longo de décadas, porque é um tema que vive comigo desde há, sei lá, desde sempre, um bocado. Eu acho que vive dentro de cada judeu, de certa maneira, não é? E, portanto, é um tema que, sob o qual eu estudo, trabalho, também criei a associação com um conjunto de professores da Associação Memória e Ensino do Holocausto, no sentido também de ajudar os professores que dão este período aos alunos, nomeadamente no nono ano e no décimo segundo, e, portanto, é um tema com o qual eu convivo. E, concretamente, para este livro, evidentemente, fiz uma pesquisa um bocadinho mais aprofundada, como é óbvio, não é? Não só em termos de leitura de livros e documentos, mas também, por exemplo, contatei uma série de campos de concentração e de extermínio, no sentido de saber o destino de portugueses nesses campos e obtive algumas informações muito úteis. E, também, estive em arquivos vários, não é? E, portanto, obviamente que é um trabalho, mas, como digo, é um trabalho de anos. Uma obra que nos revela novas histórias sobre a posição de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Nós temos 10 exemplares para oferecer no passatempo de hoje. A pergunta que lançamos é qual a obra que marca a estreia literária de Esther Muxnick. Devem concorrer pelo e-mail lermaislermelhor arroba feelbox.com. As 10 primeiras respostas corretas serão as vencedoras. Boas leituras! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto